em tempo real para mais de sempre cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, dia, oito horas, trinta e um minutos. Hoje é sexta-feira, dez de agosto, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora a escalada, as notícias que serão destaques hoje. Delegado Fernando Berdugo fala ao Jornal da Onda sobre o andamento da elucidação do crime de terça-feira em Pinhuí. Procurador do município complementa a resposta sobre questionamento de ouvinte quanto a cobrança do IPTU de Pinhuí. Projeto piloto de coleta seletiva e de central de triagem será iniciado em Pinhuí, entrevista com Martiniano Fagundes e Geraldo Virgínio do Grupo Gaia. Casos de estupro aumentam quase onze por cento em Minas Gerais. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Sem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Hashtag, eu tô na onda. Pegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste. Curta, comente e compartilhe. Sem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Hashtag eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM. Você se conecta. Jornal da Onda. Apresentação, Roseli Amorim. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Começando então o jornal, ainda sobre o crime que chocou o Piuí na manhã da terça-feira sete, onde a esteticista e empresária de quarenta anos foi morta, alguns meios de comunicação, tanto de Piuí, quanto de fora, estão informando que tem um suspeito preso, que este suspeito estaria detido desde o dia do crime. O Jornal da Onda procurou o delegado da Polícia Civil de Piuí, doutor Fernando Verdugo, que falou aos nossos ouvintes. É, até o presente momento não existe nenhuma pessoa presa, nenhuma pessoa foi levada ao presídio pela prática desse crime, mas o inquérito policial foi instaurado e inúmeras diligências estão sendo realizadas para tentar elucidar esse crime. E a causa da morte, com certeza, será preciso esperar então o laudo da 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 necropsia chegar para então poder saber de que que ela morreu? Exatamente, foi levado o corpo ao IML, né? E mas até o presente momento não chegou o laudo da necropsia, então não tem como a gente afirmar qual a causa da morte. Não se sabe se é por estrangulamento, sufocamento ou alguma outra, algum outro motivo. Então, temos que aguardar até pra nos auxiliar na 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 elucidação do crime. Então, aí foi nós a fala do foi a fala do delegado, doutor Fernando Verdugo, dizendo então que não há nenhum detido, não tem ninguém preso responsável aí por este crime, porém, a polícia está aí em diligências investigando para chegar até o autor. Agora são oito horas trinta e cinco minutos e o Jornal da Onda trouxe na edição de ontem o questionamento do cidadão Reni Rodrigo quanto a cobrança do IPTU em Piuí. Nós procuramos a prefeitura e trouxemos as respostas ontem e hoje estamos trazendo o complemento deste questionamento onde o procurador do município, o advogado Giovanni Badiani, responde ao cidadão Reni Rodrigo. Código Tributário Municipal é a lei mil e três de oitenta e nove. O município então é dotado de um código tributário municipal. Agora pergunta-se sobre o sistema se é progressivo. O IPTU é progressivo na razão do IPCA acumulado anual. Pergunta-se também que o valor é uns pagam pelo valor venal e outros pelo valor de escritura. O valor venal é como eu disse é o imóvel que não teve nenhuma operação de compra e venda, doação ou passou por processo de inventário. Quando esse imóvel é adquirido e que se faz uma escritura, esse valor é o valor vernal de mercado atual. Essa é a razão. O doutor Giovanni Badiani disse ainda que se por acaso o cidadão Reni Rodrigo ainda não estiver satisfeito com a resposta que ele pode procurar o advogado, o procurador do município na prefeitura que ele terá todo o prazer de recebê-lo e ainda esclarecer qualquer dúvida que venha a ter. Agora são oito horas trinta e sete minutos e você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Em um encontro realizado na prefeitura de Pinhui foi assinado o termo de cooperação técnica para implantação de um projeto piloto de coleta seletiva e de central de triagem no município. O termo foi assinado pelo prefeito Adeberto José de Mello, o Deco, a empresa JDE e Gaia, que é parceira do projeto. Esse termo de cooperação técnica entre JDE e o município de Piuí tem o compromisso de estruturarem um plano de ação que contribua para a definição das estratégias de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida das embalagens pós-consumo na cidade. Nós estamos recebendo no Jornal da Onda o diretor da Secretaria de Junta de Meio Ambiente de Piuí, Martiniano Fagundes e também Geraldo Virgínio, que é o coordenador técnico do Grupo Gaia, que está em Piuí com o objetivo de fazer o diagnóstico de potencial de materiais recicláveis do município para a implantação futura da coleta seletiva do lixo. Bom dia a vocês e muito obrigada por terem aceito o convite para estarem aqui no Jornal da Onda. Eh Martiniano, começo com você, eu queria que você nos explicasse eh este projeto da coleta seletiva do lixo. Bom dia Roseli, então esse projeto ele é uma parceria como você já disse, né? Eh juntamente com a JDE e o grupo técnico que vai nos apoiar aqui eh através da JDE é o Gaia Social, né? Estamos aqui com Geraldo Virgínio e eh a expectativa nossa que ainda esse ano, né? Dentro do plano de trabalho que está sendo desenvolvido, aliás, já está desenvolvido eh a aplicação dele com um plano piloto, né? Um bairro que começaremos a ver a coleta seletiva ainda em novembro desse ano. Sim, e é um projeto que terá seu desenvolvimento a longo prazo, não é mesmo, Martiniano? É, na verdade o projeto ele já começou, né? Eh estamos na sala de diagnósticos nesse momento e em novembro já começa, né? Esse plano piloto a partir dos resultados desse plano piloto que haverá extensão pra toda a cidade. Sim, mas Gineano, e como que será feito o trabalho com a população para proceder então a separação do lixo? Então, dentro desse plano de trabalho, existe todo eh um trabalho que será feito voltado eh para educação ambiental que será feito em todos os setores da sociedade, né? No ambiente eh de escolas, no ambiente eh comercial, nas residências, por diversos tipos de mídia. Sim, terão eh as lixeiras de como que será isso? Eh na verdade eh o que a gente espera eh na eh o que a gente espera é que a coleta seja feita em dias diferenciados, né? A coleta convencional eh em dias alternados, né? E nos dias de coleta seletiva eh na verdade todo material que é seco, reciclável, ele será colocado num única eh digamos assim numa única sacola ou sacola, né? Que possa ser triado no centro de triagem. Ok, com a coleta seletiva é possível separar o papel, vidro, plástico e o lixo orgânico, né? Então os papéis, os vidros e plásticos são reciclados e podendo usar, ser usados novamente pela indústria e ao invés de serem descartados na natureza, né? Que polui o meio ambiente e o lixo orgânico, ele não pode ser reciclado, mas ele se torna, se transforma em adubo, seria isso? É sim, é o que você falou é muito certo, é mas nesse primeiro eh momento, esse projeto trata simplesmente de trabalhar com lixo seco, né? Sim. Eh até por questão da educação ambiental, a gente também não não confundir, né? Eh os munícipes, né? Porque se não seria uma separação de vários produtos, então hoje o foco é separar o úmido do seco, o seco seria tudo que é reciclável. Uhum. É dentro do úmido tem realmente a massa que é lixo e a massa que pode ser feito o adubo orgânico, né? Que é o o lixo orgânico, mas nesse primeiro momento a eh esse projeto visa realmente é trabalhar com o lixo seco, lixo que é reciclável. É no segundo momento já num 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 outro projeto vamos trabalhar essa questão do orgânico também. ou seja, é um outro projeto em outro momento. Mas a longo prazo sim. A longo prazo. Eh Geraldo, bom dia, eu gostaria de saber do senhor quais são as ações planejadas que terão o apoio da Gaia aqui nesse projeto em nossa cidade. Sim, bom dia Roseli, obrigado pelo convite. É um prazer receber. Eh o Gaia já trabalha em outros municípios brasileiros na implantação da coleta seletiva. Uhum. E em especial em municípios com menos de cem mil habitantes, como é o caso de Pui e o nosso papel aqui será trazer toda a expertise da nossa equipe técnica na implantação desse sistema. Eh inicialmente trazendo um modelo diferenciado eh pra dentro da central de triagem. Então é um modelo que traz uma eficiência produtiva pra atender a demanda que Pui tem. Eh capacitando trabalhadores eh em forma associativa pra esse trabalho, gerando trabalho e renda pra esses pra essas pessoas e garantindo uma boa prestação de serviços pros munícipes. Sim. Vamos atuar também na frente de educação ambiental como o Martiniano disse, então participaremos dessas campanhas de conscientização da população, sensibilização das pessoas pra porque a a o sucesso da coleta seletiva a médio e longo prazo depende de fazermos a separação correta a partir do nosso próprio domicílio, né? Sim. E e atuaremos posteriormente na avaliação desse modelo pra que o projeto seja ampliado pra todo o município. Sim. Eh senhor Geraldo, a gente, nós aqui em Pui, nós estamos até um pouco atrasados, né? Isso aí a gente já poderia estar fazendo há muito mais tempo, né? Pensando principalmente no meio ambiente e também na economia, porque como o senhor disse, gera emprego, né? E gera renda. Exatamente, exatamente. Eu, eu, eh, nós já tivemos, iniciamos esse trabalho no ano passado, fazendo um diagnóstico de território e e comprovamos isso. Eh, mas eu acho que o momento é oportuno. Sim. O diagnóstico tá mostrando que as condições agora são muito favoráveis pra que esse trabalho seja iniciado. Eh, o o a nossa presença essa semana no município tem apontado só condições favoráveis. Que bom. Eh, então a gente tá acreditando que o momento é esse realmente e e essa oportunidade aqui de trazer essas informações e outros espaços que a Rádio Onda Onda Oeste puder nos dar pra divulgar as etapas seguintes serão muito importantes. Com certeza, somos parceiros, quero te parabenizar, viu Martiniano, por essa iniciativa, né? Como quando eu disse que a gente tá um pouco atrasado, você tinha que tá antes aí à frente dessa secretaria pra poder ter implementado aí esse esse implantado, esse projeto aqui em nossa cidade. Parabéns a você e a toda a sua equipe. Obrigado Roseli, obrigado Onda Oeste, eh ainda quero dizer que esse projeto transcede a administração, é uma coisa muito boa para a cidade de Piuim e desde já com com toda a população nesse engajamento, porque Piuim merece entrar no rol das cidades que já tem coleta seletiva. Ah sim, com certeza e a Rádio Onda Oeste com certeza é parceira sim neste projeto. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, infelizmente o nosso tempo é curto, eh a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre essa coleta seletiva que é uma coisa muito importante, mas vão ter outras oportunidades. Muito obrigado. Eu agradeço, um bom dia a vocês. Obrigado, bom dia. Participe do jornalismo da Oda Oeste FM, mandando sua flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Onda Oeste FM. Está chegando um upgrade mais. Com mais sinal. É isso mesmo, a onda vai chegar mais longe. Um ano combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia, investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda cem vírgula três. A Onda Oeste sempre dá. Primeiro. Em primeiro lugar. A mais ouvida. Uma onda é diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da Onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais, mais pra você. Hashtag eu tô na onda, vem com a gente. Onda Oeste. Jornal da Onda, apresentação Roseli Amorim. Oito horas, quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. O número de estupros em Minas Gerais aumentou dez vírgula oito por cento no intervalo de um ano entre dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete, revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública dois mil e dezoito, divulgado ontem, quinta-feira, em São Paulo, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As tentativas de estupro também tiveram aumento. Os registros de feminicídios também subiram. Em dois mil e dezesseis foram quatro mil seiscentas e noventa e duas pessoas estupradas em todo o estado. No ano passado, o número aumentou para cinco mil cento e noventa e nove. As tentativas em dois mil e dezesseis foram seiscentas e treze, subindo para seiscentas e vinte e oito em dois mil e dezessete. Aumento de dois vírgula quatro por cento. Ao todo, trezentas e quarenta e quatro das quatro mil cento e trinta e quatro vítimas de homicídios em Minas Gerais no ano passado eram mulheres. Houve queda de dois e meio por cento em relação a dois mil e dezesseis, quando trezentas e cinquenta e três mulheres foram mortas de forma violenta. As estatísticas de feminicídio aparecem separadamente das de homicídios de mulheres. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Em dois mil e quinze, a lei do feminicídio juntou-se a lei Maria da Penha, que completou doze anos nesta semana, no conjunto das políticas criadas para prevenir e punir atentados, agressões e maus tratos. A nova legislação trouxe mais rigor às penas para crimes praticados nos casos de violência doméstica e familiar e de menosprezo ou discriminação à condição feminina. A décima segunda edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o número de feminicídios no país subiu de novecentas e vinte e seis em dois mil e dezesseis, ano seguinte à criação da lei, para mil cento e trinta e três no Brasil. Em Minas Gerais foram cento e trinta e quatro feminicídios em dois mil e dezesseis e cento e quarenta e cinco em dois mil e dezessete. No ano passado, a proporção de feminicídios em relação aos homicídios de mulheres correspondeu a quarenta e dois vírgula dois por cento. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e oito minutos. Ibama realiza a operação contra queimadas e desmatamento em Minas Gerais e também em São Paulo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, está realizando uma operação contra o desmatamento e a realização de queimadas nos estados de Minas Gerais e São Paulo. A ação teve início na última segunda-feira seis e deve se estender por tempo indeterminado. As equipes do Ibama foram distribuídas em Ayuruoca, Minas Gerais, Liberdade, também em Minas, São Lourenço, também em Minas Gerais e Campos do Jordão, em São Paulo. A operação batizada de Mata Viva, no entanto, deve atingir dezessete municípios mineiros e sete paulistas. Segundo o coordenador da operação, Hugo Américo, foram detectados cento e noventa e seis pontos com indícios de problema na Serra da Mantiqueira, em especial na região que divide os dois estados. São cerca de duzentos e cinquenta hectares destruídos pela ação humana por uso do fogo ou desmatamento, explicou. Os agentes ambientais do Ibama também já embargaram cinquenta e quatro áreas no Parque Estadual da Serra do Papagaio com indícios de queimadas. Vamos vistoriar os polígonos e identificar os responsáveis. Os resultados serão apresentados ao Ministério Público Estadual, principalmente em razão do desmatamento no Parque Estadual da Serra do Papagaio, afirmou por meio de nota o chefe do núcleo de fiscalização do Ibama em Minas Gerais, Júlio César da Silva. Em Minas, o Ibama está atuando em Ayuruoca, Baipendi, Bocaína de Minas, Carmo de Minas, Carvalhos, Itajubá, Itamonte, Liberdade, Maria da Fé, Passa vinte, Pouso Alto, Santa Rita do Jacutinga, Seritinga, Serranos, Soledade de Minas, Virgínia e Venceslau Brás. Em São Paulo, a ação acontece em Aparecida, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São José Caldas, Taubaté e Tremembé. Agora são oito horas, cinquenta minutos, confira agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e dez reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritiza, trinta e quatro e dez. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e dois e cinquenta e oito. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá, a cento e trinta e oito reais. As informações são do site AgroLink. Jornal da Onda, apresentação Roseli Amorim. Agora oito horas cinquenta e dois minutos. TRF quatro nega recurso do PT para Lula ir a debate de presidenciáveis. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou o recurso movido pelo PT na quarta-feira para tentar que o ex-presidente Lula preso em Curitiba desde sete de abril participasse do debate entre presidenciáveis que aconteceu ontem quinta-feira na TV Bandeirantes. A primeira tentativa do PT em liberar Lula para o debate foi recusada pela justiça na última segunda-feira quando a juíza federal Bianca Geórgia Cruz decidiu que o partido utilizou um agravo de execução penal que segundo ela só pode ser usado em questão de execução penal. Na quarta-feira o PT entrou com o mandado de segurança para tentar derrubar a decisão da juíza mas sofreu novo revés. A decisão de primeiro grau é taxativa ao destacar que o partido dos trabalhadores carece de legitimidade escreveu a relatora Cláudia Cristina em sua decisão divulgada na quinta-feira. Todos os demais argumentos alinhados que são de natureza eleitoral formulados por partido político alegadamente em nome próprio e calcados na lei eleitoral artigo quarenta e seis dispositivo que aliás remete a veiculação de propaganda eleitoral gratuita e participação de candidatos nos partidos com representação no Congresso Nacional. Fatos inocorrentes na realidade fenômenica. Ficam prejudicados em virtude da ilegitimidade de quem os invoca. Incabível a impetração por ausência dos requisitos previstos em lei indefiro a inicial diz a decisão da relatora. Paralelamente ao debate da quinta na Bande o PT anunciou que faria um debate na internet e fez entre o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad Manuela Dávila que desistiu da candidatura pelo PC do B para serviço na chapa de Lula e a presidente do partido Gleici Hoffman. Eles apresentaram as propostas do ex-presidente petista que é pré-candidato à presidência. Agora são oito horas e cinquenta e quatro minutos e você confere a previsão do tempo com Jonathan Tavares. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira dez de agosto a previsão para Pinhuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia entre nove e vinte e um graus, a umidade relativa do ar varia entre trinta e um a noventa e seis por cento, as informações são do site Climatempo. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande o WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda e o Jornal da Onda volta na segunda-feira treze. Eu quero desejar aí um bom dia a todos, um ótimo final de semana e um feliz dia dos pais a todos vocês. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes, até segunda-feira. Um bom dia Jonathan, até segunda, o Jornal da Onda estará de volta às oito e meia da manhã. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Você conhece, é um doente.